Aí você tá aí procurando os modelos e fica na dúvida, qual é a diferença entre o GameSir T3S para o T3? É só o preço ou tem mais alguma outra coisa? É sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje, então bora lá! Já te adianto que independente de qual modelo você queira adquirir, saiba que a GameSir faz uns controles bem legais. Eu vou até te ajudar, vou deixar links na descrição pra você conseguir adquirir em fornecedores confiáveis, seja comprando aqui no Brasil ou importando os controles, porque você não vai ter problema com taxa, porque eu não fui taxado. E eu quero começar falando sobre uma coisa que traz muita dúvida, que infelizmente parece que é isso mesmo, que é o design dos modelos, porque quando a gente pega a imagem do GameSir T3S e do T3, eles são muito parecidos. A parte aqui da logo, do T3S é vermelha, do T3 são brancas, mas já o que há de presente na caixa já muda, porque aqui no GameSir T3S o seu plugin é desse tamanhinho aqui. Já no GameSir T3S é bem maior, ele vem também dentro da caixa com o seu cabo de 1,8 metros, um tamanho bem legal, vou chegar até o fim aqui do máximo que ele possa, talvez nem vai estar aparecendo mais aí no vídeo. Eu acho isso bacana, porque a gente consegue tanto jogar pelo próprio cabo no controle, seja nesse modelo ou seja no T3S também, e é um tamanho interessante. Quando a gente está falando, por exemplo, de computador, a distância não é tão grande assim, então a gente acaba conseguindo jogar sem muitas dores de cabeça com um cabo desse tamanho. Só que se você acha que o design ou o plugin é a única diferença que temos entre eles, não. Temos outra que é a conectividade, e essa talvez para você seja uma das mais importantes, dependendo do uso que você quer ter do controle. Por quê? Porque o GameSir T3, ele tem a possibilidade de você conseguir conectar tanto no PC, como também nas TV Box, ou até melhorando as sticks, né? Porque nem toda TV Box tem a possibilidade de conectar o controle, mas as sticks deixam essa possibilidade através do Bluetooth. Já que o GameSir T3S já é diferente. Além de ter a possibilidade de computador, e também no caso do Android sendo a TV Box, nós temos a possibilidade aqui também de conectar em iOS, ou seja, em iPhone, e também em Switch. Ou seja, no videogame Nintendo Switch. Essa possibilidade dá um plus para o GameSir T3S. É claro que, se você é uma pessoa que tem o Nintendo Switch, por exemplo, não tem nenhum interesse em querer utilizá-lo para isso, não tem necessidade de você ter o T3S. Mas se, por exemplo, você quer jogar no celular, em teoria, o GameSir T3 não é para deixar isso. Não tenho aqui ele no momento para eu conseguir testar e dizer para você que vai funcionar no celular. Mas aqui o T3S, conforme a própria fabricante informa, você tem essa possibilidade. Eu já testei e funciona muito bem. A construção deles é igual, é um produto de plástico, rígido, liso, mas uma qualidade boa. E temos uma outra diferença também aqui, que é a sua bateria. E isso pode ser um ponto importante, se você se preocupa mais com isso. Porque o GameSir T3, ele tem uma possibilidade de conseguir ter uma bateria de até 40 horas. Enquanto aqui o T3S, a possibilidade máxima é de 25 horas. Embora ele seja um controle de lançamento, a GameSir trouxe uma coisa que eu não achei nada legal, que é a porta de carregamento dele do tipo micro USB. Não está nem no formato ainda atual do porta C. Então isso é um pouco chato, se você levar em consideração, por exemplo, se você quiser ir para algum lugar, você não vai poder utilizar o seu cabo do celular, por exemplo. Vai precisar levar o cabo específico para você conseguir fazer o carregamento. Algo que poderia ser melhorado. Uma outra coisa que eu não acho nada legal, seja no T3S ou no T3, é esse plugin wireless mesmo. Nada contra o plugin. Mas que você não tenha a possibilidade aqui de guardar em nenhum canto do controle. Existia no T1S, por exemplo, um espaçozinho, que você guardava e levava só o controle, o wireless estava ali dentro, não tinha problema para perder. Mas dessa maneira que está aqui, você tem que ter muito cuidado se não estiver levando em uma caixa. Porque para perder um negócio desse tamaninho, é muito fácil. Agora, como você consegue conectar neles? Aqui no GameSir T3S, por ter maiores conectividades, temos mais comandos que precisamos fazer conforme a conexão de dispositivo que eu quero. No caso do Android, eu preciso segurar o botão A. Com a Home, vai aparecer a luz azul. É através das luzes também que ajuda a identificar qual a conexão que está sendo feita. Veja que no meu, ele está agora conectado. Está vendo que a luz não está piscando? Se estivesse piscando, ele estaria trazendo informação que precisava ainda fazer o pareamento entre o celular ou dispositivo Android, como, por exemplo, TV Stick. Se quiser até saber todos os comandos, como funciona na TV Stick, eu vou deixar o link na descrição, onde eu trouxe o vídeo somente do GameSir T3S, e lá eu mostrei todo o passo a passo, tudo como é que você consegue fazer todas as configurações. Agora, se eu quero conectar no PC, por exemplo, eu tenho que segurar o X e o Home. E quando eu seguro o X e o Home, o que acontece? A LED, ela muda. Veja que agora a cor é uma cor verde e está piscando. Significa que ainda não teve o pareamento, ele ainda não ocorreu. Se ele ocorresse, iria ficar a luz sólida verde. Eu também consigo conectar o Switch, que seria o Nintendo Switch, segurando o botão Y mais a Home, e iria aparecer agora uma cor diferente, que aqui no caso é a cor vermelha, e eu consigo também conectar o iOS, no caso o iPhone. Para isso, eu seguraria o botão B junto com o Home, e vai aparecer também agora uma cor diferente, que é uma cor lilás, rosa, e com isso a conexão seria feita. Todas essas conexões serão feitas por Bluetooth, com exceção do PC, que eu posso utilizar tanto o wireless, como também o cabo de carregamento. Funciona legal, seja no cabo, seja no wireless, você não vai ter dor de cabeça. No Bluetooth também funciona bem, mas tem a possibilidade maior de ter um pouquinho mais de lentidão na resposta, comparado aos outros dois formatos. E o Bluetooth deles é 5.0, isso é algo bem legal para a conexão ser melhor, você não ter problemas de vários Bluetooth ligados, não conseguir fazer a conexão. Ela é uma conexão mais rápida também. E uma outra coisa que eu gosto muito, seja no T3S ou no T3, é a possibilidade de nivelar a minha pressão de dedo, e com isso, se eu tiver, por exemplo, um jogo de carro, jogo de tiro, em que quanto mais intensa for o meu dedo, mais ele vai acelerar, ou mais tiros ele vai dar, eu consigo fazer esse equilíbrio. Pelo seu gatilho ser dessa maneira, ele não é fixo. E com isso, eu consigo nivelar o meu dedo, conforme a intensidade que eu quero que um comando ocorra. Já nas sticks, você também vai precisar se conectar pelo Bluetooth. Tem TV Box, que é possível você conectar diretamente por ela, mas são TV Box que tem um sistema operacional Android. No caso, por exemplo, quem tem RG Samsung, como eu, não consegui fazer isso de forma nativa. Só através das sticks, então, se você utiliza stick, você vai conseguir fazer isso. Uma outra coisa que é boa também, que você consegue utilizar ele em emuladores, no caso de celular, ou no computador, ou até mesmo nas sticks. Pois é, se você tem uma stick, e quer jogar por ele, é possível. É possível agora você jogar até pela xCloud, ou até mesmo o GeForce Now. Você consegue utilizar esse controlinho aqui. Algo muito bacana, jogando os jogos atuais do momento. Faça parte dos nossos grupos de ofertas, do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Uma outra curiosidade sobre ele, que se você estiver conectado, mas deixar o controle parado por mais ou menos uns 10 minutos, ele automaticamente desliga, fazendo com que você não fique consumindo a bateria à toa. Muito bom. Já é um recurso antigo, mas vale a pena ressaltar que isso existe aqui presente também no GameSir T3 e no T3S. Agora com essas informações que eu te passei, você talvez fique pensando, então o ponto principal é a conectividade. É isso que vai fazer maior diferença? É a conectividade e a bateria também, porque a bateria do T3 é maior, mas aqui nós temos a possibilidade de utilizar em eletrônicos diferentes. O preço também muda. O T3 normalmente é mais barato, o que é bom se você quer utilizar apenas no computador e quem sabe numa stick. Mas se você quiser usar um celular, vai ter que precisar do T3S. Se comprou o T3, infelizmente, pelo menos de acordo com a fabricante, não vai dar muito certo. E também não vai dar muito certo se você viu todo esse vídeo, gostou do conteúdo e ainda não se inscrever no canal. É por isso que eu te falo, vai, se inscreve no canal e deixa o sininho de notificações ativado. Porque assim, conteúdo como esse você não perde. Na hora que eu soltar, você vai ficar por dentro e ter a informação que pode mudar o seu dia na hora de adquirir um controle para a sua jogatina, para a sua diversão. Então vai, se inscreve no canal, deixa o sininho de notificações ativado para você não perder nenhum conteúdo novo que eu trago aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.